11h52, Conexão Brasil-Itália, Belo Horizonte-Turim, é a seleção brasileira e o Wellington Campos, fala comigo ídolo. Tudo bem Romano, um abraço para você, para os amigos da Itatiaia. Agora, 3h52, nós já tivemos que virar as câmeras aqui para não mostrar mais o treinamento tático e técnico que a seleção está fazendo. Aqui ao lado até do Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa da seleção. Só uma curiosidade, Vinícius, você tem que falar em quantos idiomas aqui para os gringos entenderem que não é para filmar? Quatro, os portugueses cinco. Cinco, mas teve um que você teve, amigo, puxou a câmera, virou para ele para explicar. Sempre com delicadeza, né? Com delicadeza, tá certo. Olha, o Tite nesse momento pede para a gente não mostrar, mas tem que estar treinando ali, ó. O Everton, Danilo, Militão, Thiago Silva e Alex Teles, Fred, Fabinho, Neymar, aqui Rafinha, Jesus, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Então, neste momento, trabalho tático, sem adversários, só os 11 jogadores com o Kleber Xavier e o Tite dentro de campo explicando dessa maneira. Tem uma televisão lá do outro lado, né? Um telão para o Tite explicar depois para os jogadores o que ele pretende. Nesse momento, ele tira aqui o Jesus e coloca o Pedro. Quem mais que ele está colocando? Está colocando aqui o Bruno. É o Bruno Guimarães. Nesse momento, está trocando por quem? Está trocando pelo Fred. Está trocando pelo Fred. Então, é o que está acontecendo neste momento aqui no treinamento da Seleção Brasileira e que a Itatia está acompanhando ao vivo às 15h54. E depois desse treinamento, a Seleção terá duas entrevistas do Rodrigo e também do Marquinhos, dois jogadores da Seleção Brasileira. Então, nesse momento, o ambiente é esse. Agora, temos o ataque com Rafinha, Pedro e Vinícius Júnior. Lógico que ainda não é a Seleção da Estreia, mas é a Seleção que está trabalhando neste momento. Já tem uma carinha de time, hein, Romano? É, tem uma carinha de time. Aliás, o Nath, enquanto você falava, trazia aí o time que está treinando, a Nath está assim, baixinho comigo aqui. Ele sempre está treinando como atacante. Como é que é essa história, Nath? É, Wellington. Um abraço para você aí na Itália. Você falava de possibilidades aí, sempre com o atacante dentro da área, né? Ainda não é a Seleção que deve estrear, mas são alternativas de jogo que o técnico Tite vai criando. Ora com o Pedro como homem de referência, ora com o Gabriel Jesus que tem muita mobilidade também. Fiquei só em dúvida com a defesa, meu ídolo. Quem treinou aí como zagueiros? Então, nesse momento, está o Militão e o Thiago Silva. É a dupla de zaga, Militão e o Thiago Silva. Legal. Os dois laterais, o Danilo de cá e do lado de lá o Alex Teles. O Fabinho, agora o Bruno Guimarães, Neymar e Rafinha, Pedro e Vinícius Júnior. Ou seja, Nath, Natália e também Romano. Vamos num 4-3-3. Isso aí parece ser fato, hein? Isso, parece ser fato que a formação será um 4-3-3. Fica essa dúvida da posição do Neymar, se mais recuado, se centralizado lá na frente, mais perto do gol. Mas parece um time mais reserva, né? Você viu o Fabinho, não o Casemiro, Alex Teles, não o Alexandro. Mas o Danilo na lateral direita dá um indício de que talvez ele tenha mais oportunidades mesmo. Mas, de todo jeito, dá pra gente entender a cara. Se as peças ainda vão mudar, já dá pra gente entender o padrão de jogo que a seleção deve propor, que é o que já vinha apresentando, inclusive, ao longo das eliminatórias. É, e o Hélio acabou de dizer que teve uma mudança, entrou um jogador que eu sou muito fã, que é o Bruno Guimarães. Ô!